Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre AME, AME Digital. O aplicativo agora tem empréstimo pessoal, você pode contratar um empréstimo direto no seu aplicativo. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vocês viram que o aplicativo AME agora disponibilizou o empréstimo pessoal? Pois é, você pode contratar até 10 mil reais no aplicativo AME com juros que pode variar. 6.4 é o que apareceu para mim, eu quero mostrar para vocês como que você faz, como que você pede o empréstimo do AME. Bem, o AME mandou essas informações, a AME está com você em todos os momentos. Peça o seu empréstimo e pague aquelas contas atrasadas. Pedir empréstimo, né? Esse é o fly, o panfleto que o AME está mandando aí, né? Queremos facilitar a sua vida de todas as formas, por isso liberamos para você mais essa vantagem para quem tem AME. Então quais são as vantagens, né? Você recebe dinheiro em até um dia útil, pague em até 36 vezes, rápido, sem burocracia e tudo pelo celular. Como pedir empréstimo? Então ele está mostrando passo a passo como que você faz. Abra o seu app e vá até transações. Selecione a opção empréstimo light. Preencha as informações, dados pessoais e financeiros, valor do empréstimo e vencimento número de parcelas. Sua solicitação será analisada. Caso aprovado, seu crédito estará disponível em instantes em sua conta AME. Se preferir, basta transferir para contas bancárias. E aí, pronto para pedir o seu empréstimo? É assim que consta dentro do aplicativo ano. Agora eu quero mostrar para vocês passo a passo dentro do aplicativo ano de verdade, tá certo? Então, conforme vocês estão vendo a tela do vídeo, você vai clicar então no caso em transações. Em transações, você clica então em empréstimo light. Em empréstimo light, você vai digitar a sua renda e a sua profissão. Sua renda, sua profissão e meus dados podem ser compartilhados pela Rebel para análise de crédito. Tá bom? Pronto. Feito isso, você vai colocar então empréstimo só online. Não esqueça de colocar a sua profissão também, tá? E verifique a sua conta corrente do banco. É essa que está aparecendo, tá certo? Feito isso, qual é o valor do empréstimo que você gostaria? O valor máximo é de R$10.000. E os vencimentos da parcela? Próximo passo. Feito isso, vai aparecer o valor máximo permitido é de R$10.000. E aí você escolhe qual o valor que você quer e os vencimentos, como eu acabei de falar. Pronto. Agora falta pouco. Só preencher os dados. Número do RG, órgão emissor, estado de emissor, estado de nascimento, estado civil, escolaridade e nome da sua mãe, tá? Pronto. Fica a dica, tá? Depois de selecionar as parcelas para o empréstimo, não será mais possível escolher uma nova oferta. No caso aqui, eu voltei o valor agora para R$1.000 e não R$10.000, tá? Porque eu queria entender com R$10.000 se chegava e se com R$1.000 também avançava. Então, eu deixei com R$1.000, tá bom? Preciso de R$10.000 na simulação inicial e agora vocês estão enxergando aí R$1.000, tá bom? Então, está processando a requisição, no caso que eu solicitei. Agora sim, vocês estão enxergando aí o valor de empréstimo de R$1.000. em quantas vezes eu gostaria. Então, eu escolhi em seis vezes. Seis vezes de R$209,36, juros de R$6.4 ao mês, tá bom? Pronto. Aparece para você essa tela final. Valor de empréstimo de R$1.000. Meu nome, data de contratação, parcelamento, juros, dia de vencimento. Aqui está o seu contrato de empréstimo, tá? Então, aceito o envio de boleto por e-mail e aceito os termos e condições, tá? Pronto. Clico em contratar empréstimo. Finaliza, então, a contratação. Sendo aprovado em instantes, o dinheiro já está na minha conta AME. Eu posso pegar esse dinheiro para fazer compras, para pagar boletos e contas e também eu posso pegar esse dinheiro e transferir para minha conta bancária. Você vai receber um código de verificação no seu celular. Esse código você vai digitar de seis números. E aí sim, sucesso, SMS enviado com sucesso. Conclusão, então, do seu empréstimo AME. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Viu como é fácil fazer empréstimo AME? Mas lembre-se, só fazer esse empréstimo se realmente você estiver necessitado, estiver precisando de um dinheiro emergencial. O juros de 6.4 não é barato, tá? Mas acaba quebrando o galho das pessoas que estão necessitadas neste momento que estamos vivendo aí a pandemia coronavírus, tá? Logicamente que para algumas pessoas pode ser que não apareça esse empréstimo porque você precisa de movimentar a conta do AME, né? Eu uso bastante a conta AME através das americanas. Então, para mim apareceu, a assessoria de imprensa mandou essa nota e outras pessoas que usam bastante a conta AME, pode ser que apareça para você também essa disponibilidade do aplicativo AME empréstimo Lite agora no aplicativo do AME digital. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então! O abraço de hoje vai para o nosso grupo do WhatsApp. Valmar Leite, um grande abraço. Marcelo Pires, Rio de Janeiro, um grande abraço. David, meu amigo David, um grande abraço. Amon, Uberlândia e Minas Gerais, um abraço. Felipe White, São Paulo, capital, um grande abraço. Jean Faria, São Paulo também, São Bernardo do Campo, um grande abraço. André, geral, cantor, hein? Aí na Bahia, um grande abraço. Rafael, membro 58, um grande abraço. Lúcio, membro 3, uma oração. Luiz Gutzem, doutor, hein? Doutor Luiz, aí no Nordeste também um grande abraço para todos vocês, viu? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto